E aí, gente, eu vou comer esse pãozinho aqui com manteiga e café. Gabriela tá ali, olha, tomando café. Hoje, Gabriela tá fazendo 12 aninhos de vida. Meus amores, a bagunça que tá aqui no meu quarto, os sapatos, roupa, tá tudo bagunçado. Então, eu vou dar uma organizadinha aqui logo. Mas antes, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui na sala tá essa bagunça toda. Gabriel tá ali deitado, né, Gabriel? Gabriel Jadson. E olha aqui, gente, a bagunça. Um quarto do menino também. Olha só. Aí aqui, a mesa tá suja. Olha o que meu filho fez. Eu acho isso muito fofo, muito lindo. Pois é, gente. Aqui também tá bagunçado. Fogão sujo. Olha só. Piso sujo. Lesse dormindo aqui, né, Lesse? Você veio dormir aqui dentro, Lesse? Hein, Lesse? Você olha desconfiada pra mim, Lesse? Você tá muito desconfiada, menina. Aqui também tá muito bagunçado. Tem esse tantão de louça aqui. E o banheiro também tá sujo. Eu vou começando jogar água sanitária aqui, ó. Eu sempre jogo, espalho no vaso também. Tanto de roupa que eu vou lavar. Muita roupa. Já peguei aqui o sabão, amaciante. O Gabriel tá colocando água aqui. Olha o sol, como já tá nove horas da manhã e esse solzão aqui enorme, olha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando aí. Que bom que já tem acabado os ovos. Né, Gabriela? É. Fazer salgados pro teu aniversário, né? Uhum. Sim, gente. Sim, gente. Eu comprei alguns refrigerantes, olha. Tão aqui pra domingo, pra almoço que vai ter aqui em casa. Fazer um bolinho pra Gabriela. Aí eu coloquei aqui. Toda feliz que já ganhou o presente do vovôzinho. Olha só, gente. Que lindeza essa sandália que Gabriela ganhou. Olha que linda. Ela tá toda feliz, né, Gabriela? Tô ali lavando a louça, né, Gabriel? Gabriel, dá um oi aí. Oi. Já lavou um bocado de louça ali, olha. Terminou, né, Gabrielzinho? Tudo. E o quarto, gente, eu tô arrumando já. É, Hermeson, eu coloquei aquele lençol porque eu lavei o outro e coloquei essa aqui na cama de dia. Essa extensão tá aqui porque eu tô lavando roupa ali no tanquinho. Aí, Hermeson tá aqui, ó, organizando. Ele já... Eu forrei a cama e ele tá ali varrendo. Aí ele correu porque não gosta de ser gravado. Aí tá aqui. Nós estamos tentando organizar. Enquanto eu tô lavando a roupa e tô aqui também dando uma ajudinha dentro de casa. Aí, coloquei aqui, ó, tô fazendo um baiãozinho com piqui. Super delicioso. E Hermeson tá me ajudando, né, Hermeson? A Gabrielinha tá ali. Mas já tô comendo biscoito, né? Olha, gente, a manga que cai no chão. Olha. Tem muito, gente. Lá em cima aí eu pego. É porque eu já enjoei, gente, manga. Tô enjoada. Mas aí a gente pega e coloca aqui porque vem pessoas que querem. Aí pega essas daqui que tá aqui em cima. Eu já coloco ali pra alguém vir e levar do outro lado. Mas ainda tem bastante manga, gente. Eu vou passar um ovo pra mim. Ainda eu tô lavando roupa, gente. Aí eu vou passar um ovo. Já botei, olha aí. Gabriela fez ovo, só que ela fez ovo com margarina. Eu não gosto de ovo com margarina. Gente, eu gosto de ovo bem passado, bem mexido. Gente, eu não gosto de ovo bem passado, não. Gente, olha, eu gosto de ovo assim. Já botei o meu arroz aqui, ó. Eu particularmente não gosto de ovo na comida, mas vou comer assim mesmo. Eu particularmente não gosto de ovo. Eu particularmente não gosto de ovo. Se inscreva no canal Acabando de terminar os panos Eu já vou aqui estender Tá ventando muito gente Tá ventando muito gente Tá ventando muito gente Tá ventando muito gente Pronto gente Terminei de lavar A casa também já tá limpinha Tudo limpinho O piso Tanto de manga Aí Gabriel vai levar pro coleguinha dele E eu já dei tanta manga gente Tanta manga os outros E tem manga demais Amores, terminei de lavar a roupa Emerson arrumou a casa Gabriel lavou a louça Então agora eu vou tomar um banho Então agora eu vou tomar um banho Procurar minha roupa Gabrielinha já tomou banho Né mamãe? Tá limpinha Tá limpinha E eu vou procurar minha roupa de caminhada Então daqui a pouco eu volto Tá bom? Olá meus amores Já tô indo pra minha caminhada Já estou finalizando aqui Já estou finalizando aqui o vídeo Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu joinha Porque é muito importante Se inscreva no canal Ativa o sininho também Pra não perder nenhuma notificação Tá bom? Então... Apaga Não é uma faca que diz Então gente Então tchau E até o próximo vídeo